Gizinho em chat, oh meu deus Oh meu deus salazar Vai Neymar Dá aquela lupadinha no drop né, chat delay Cansei de jogar de trono, mas como é que é isso aqui Como é que dai vinha já, é só macetinho Já vai clipando Já vai clipando pra mim me chamar de hacker no tiktok depois Oh meu deus, ele vai voar no Gizinho em chat, oh meu deus Oh meu deus salazar vai voar no Gizinho em chat, salazar Oh meu deus Cam fin historically 바�preting Uh 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 Tô brincando muito, chat Meu Deus, Kunt Meu Deus, Kunt Tô achando fácil, hein, Kunt Salazar Eu tô achando fácil Eu tô achando fácil Tô achando fácil, sim Eu tô achando muito fácil, chat E vocês, tão achando fácil? A caminhada é longa O caminho é deserto E o logo uma passeia que por perto Cadê? Cadê? Cadê o loot dele? Cadê o loot dele? O gramulador cala O vídeo? Cadê? 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 Sai! 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 Tô trolando, hein, Sachi? Papo reto. Tô trolando muito já, mano. Vou morrer em qualquer hora. Tô no mobile, no vale. Ué, cê joga no emulador também? Supercopy é quando? É só semana que vem, ah, chat. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus, eu não tinha gelo. Meu Deus, Sachi, não tinha gelo, véi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Toma, 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 toma do Raul, toma do Raul, p***. Toma do Raul, mano. Vem mais, vem mais, pode vir mais, pode vir mais. Vem mais, vem mais. Como tá como? Pode vir mais, é o Raul. Pode vir, pode vir, ó. Halzeira. Halzeira não. Pausadas Mano, você vai vir aqui Você vai vir aqui Você não vai correr não Não vai não Cosquinha, cosquinha, cosquinha Nossa, que maldade Que maldade Que maldade Tortura psicológica, chat Tortura psicológica, chat Ele vai ficar correndo agora Em volta, chat Coitado, mano Ué, ué Ué Mata ele logo Vai, mano Oh, capinha Still on cooldown Head there Parcero, eu joguei muito Nossa, amassei muito aqui, véi Papo reto O pai amassou aqui, mano Amassou Moleque, faz um monte de tempo que eu saio daqui do bingolão, mano Papo reto mesmo Tô aqui desde quando eu vim pra cá Peraí Vai ele, mano Tá f*** hoje, viu Vamos ver se tem alguém em cima da escola Pela chat, vamo ver Tem ninguém Só um miradão de AWM, filho Morre não, né É... Da onde tá vindo essa p*** aqui? Pô da cara aqui não Vai lá que toma o capa de AWP varado aí, filho Tchau 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 Matei os dois Não era macetinho que vocês queriam, chat? Tá aí, ó Mano, vou tentar matar esse cara Vou tentar matar esse cara de uma forma Meio mito, tá ligado? Tá ligado? Cadê ele? Ele achou que eu queria amizade e parou de atirar em mim Fala tropinha do hype, passando no final do vídeo Pra pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o like Comenta o que você achou desse vídeo Obrigado por assistir e até o próximo vídeo